Senhor Osório, como ousa vir na minha casa depois de quase ter vendido esmeria daquela forma? Eu vim justamente me desculpar com a Condessa. Aquele dia eu estava um pouco confuso, com necessidades e precisando sobreviver. Lamento, mas eu não quero ouvir suas palavras. Mesmo que tenha vindo aqui para desabafar o que esteja com crise de consciência, saiba que jamais será bem-vindo nessa casa. Condessa, eu sou apenas um homem que quer recomeçar a vida. E redimir dos erros, não esperava essa reação da senhora. Eu não esperava encontrar o português aqui.